Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo do Leste. Continuando o vídeo de ontem, galera, acabou de cair uma dropzinha aqui, tropa. Eu tava até olhando uma base ali pra raidar, né? Como eu falei pra vocês ontem, eu tava dando liberação no mapa, procurando base pra raidar, bem. E aí eu tava aqui perto da minha base, galera, acabei me encontrando no vizinho. Foi aquele vizinho que eu matei ontem ali na nuclear, tropa, aqui embaixo, no túnel ali, né, bem. Deixa eu tirar essa dúvida aqui também. Não, galera, acho que eu vou esconder essa dúvida. Se caso eu morrer, eu coloquei... Nossa, pior que eu não coloquei cama, tropa. Bom, mas eu tô sozinho, né, galera, o dropz tá aqui no nuclear, tem um dos meus vizinhos que moram aqui no nuclear, tem um outro vizinho do outro lado do nuclear também, na frente, tem um outro vizinho aqui nas costas também do nuclear. Então, provavelmente eu vou morrer, né, tropa? Daí eu já nasço com a doze na mochila. Cravada, né? Bom, já abriram o drop. Eu tô sem máscara também, galera, agora que eu lembrei. Meu, o pai amado é pior que eu nem tenho na base. Ó o pratinho ali, ó. Sabe que eu tenho máscara? Oi, pratinho. Liberado, tomou 10. Bom, se ele tá igual eu, com 180, ele deve estar com 170 de vida. Então, eu vou ruxar. Pratinho, já tomou o ruxo do alfa, bem. Ó, você faz quando vai pra um lado e volta. Oi, pratinho, liberado, tomou mais de 7. 17, né, mas 10 de 7. Deve estar com 150 de vida. Oi, pratinho, liberado, liberado. Chou pra cabeça, ele tomou chuva de 25, morreu com a bosta. A gente não respeitava. Isso, usa o reviver, seu bosta. Usa o reviver, seu bostinha. Usa, pratinho, usa o reviver pra você jogar o reviver fora, vai. Boa, máscara. Máscara nível 2, já temos uma. Ó, tem cama também. Não vou lá fora colocar a cama, não, tropa. Nossa, muita engrenagem, galera. Vou fazer meu planadorzinho depois. O carro, na verdade, né. Beleza, vamos esconder a loot aqui, galera. Começar a dropar a loot fora. Eu vou esconder, tropa. Tem um cantinho que eu gosto de ficar aqui, ó. Pra jogar a loot fora. Ninguém nunca vem nesse cantinho, galera. Ó, tem roupa de osso quebrada. Meu Deus, roupa de osso quebrada, pratinho. Como é que você conseguiu quebrar uma roupa de osso? É que geralmente, antes de quebrar uma roupa de osso, galera, já vira trade zone, né. Aí você já consegue comprar roupa de ferro ou você já consegue achar roupa de ferro, né. Beleza. Vamos dar uma esvaziada na mochila aqui. Vamos dar uma olhada no drop ali agora, quanto que tá a troca. Eu quero ver quanto de tempo que falta, galera. Não sei mais ou menos quanto tempo que falta, porque eu não vim aqui antes, né. Ô, louco. Falta pouco tempo, tropa. Quatro minutos. Ó, pratinho aqui. Ó, pratinho, liberadão, liberadão. Aí você veio peladinho. Ruiva. Tem só de puta ali, ó. Ó, pratinho, liberadão, liberadão, liberadão. Tomou 14, tomou 15. Ele deve tá com... Eu tô com 18... Nossa, assim, ó. Tô com 18 de vida? Bom, ele deve tá de... SMG, mas tá com roupa de ferro, tropa. Alguns pedaços de roupa de ferro. Tenho quase certeza. Ó, o healer é uma bandagem. O resto já heal é kit, né. Rápido. Tomar que ele não rushe, que daí ele dá tempo de usar mais uma sirinha, tropa. Deixar a vida cheinha, com certeza eu consigo levar ele. Mesmo com roupa de osso. É só puxar pra cabeça. Ó, tropa, ó. Rushou de boca, liberadão. Tomou 17. Ó, correu. Puxou o outro, liberadão, liberadão. Puxou pra cabeça e já era, tropa. É só puxar pra cabeça, galera. Já era. Não tem o que fazer liberadão. Liberadão, morreu com a bosta. Galera, vem outro também, ó. Ó, os peladinhos. Tudo peladinho. Igual aquela da... A ruiva ali, ela veio correndo. Olha, ó. Falei que tava com um pedaço de roupa de ferro aí, ó. É só se puxar pra cabeça, galera. Puxou pra cabeça e já era. Não tem o maior o que fazer não, bem. Ó, o pratiinho tava bom, galera. Tava com a 12 e a munição perfurante de 12. Uma 12 daquela ali é só um tiro, tropa. Só um, se já era. Vou botar com roupa de estilo. Roupa de estilo é uns 2, 3 tiros. Mas roupa de osso, igual eu tô aqui. Roupa de ferro agora, né. É um tiro só, tropa. Ainda mais se ficar acertando a cabeça, ele já mata e finaliza ao mesmo tempo com um tiro só. Essa 12 tá muito apelando, galera. Eles tinham que diminuir um pouco o dano dela. Ainda mais aquela outra 12, né. Que vem em 12 tiros, né, tropa. Uma 12 com 12. Ah, a Rui Vem voltou de novo, ó. Liberar dano, liberar dano, liberar dano. Reza pra liberar dano. Pelo amor de Deus, não é ela. Não, acho que é outro. É o 29. É, é o mesmo. Vamos, Platina. Falando ela, mas não sei se é ela ou se é ele. Vou falar Platina, né. Platina tanto faz. Se é homem, se é mulher. É tudo Platina. Platina. Opa. Ai, liberada, liberada. Meu Deus, agora ficou o problema. Olha, puxou pra cabeça e morreu com a porta. Platina. Oxe, que isso? Que isso, tropa? A dança do rastejando. Platina desgraçada. Usou o reviver tão rápido que o jogo bugou, tropa. Beleza, tropa. O cara correu pra se esconder, com certeza. Depois de uma dessa, ele nunca mais vai querer rushar no alfa, bem. Platina desgraçada, tropa. Mas quase que ele me leva. É, eu acho que eu vou pegar esse drop aqui, tropa. Vou pegar o drop solo. Apesar que tá, todo mundo solo aqui, galera. Ah, não. Tem os outros dois ali que tava em três, né. Que é o meu vizinho aqui. Esse vizinho eu vou raiar às 10 da manhã também. Ó, 32 segundos. Nossa, tá uma trocação insana ali, tropa. Meu Deus do céu. É o cada uso, ó lá, ó. É o meu vizinho, ó. Esse cada uso é meu vizinho. Ih, morreu. Ah, o ruivo matou um, ó lá. Tá vendo, galera? Isso que eu falo pra vocês, ó. Ele vem peladinho só com o cutelo, ó. Provavelmente deve ter pegado uma arma ali, ó. Pegou a arma, já coloca no copo. Já era, tropa. Mas aqui, no cutelo, você vem aqui peladinho no drop, você pega uma famas. Já era, velho. Famas, ó. Peguei. Ah, vem só o rastreador aqui, droga. Pô, vem chique, né, tropa. Vazaram aqui também, galera. Tchau, obrigado. Tem gente que pega o drop e fica ali igual um bestão, hein, ó. Igual uma bobada ali. Até morrer. Enquanto não morrer, não sai dali. Aí depois fica... Ai, eu perdi o reluto do drop. Mas é óbvio. Pega o reluto do drop, achando. Vai embora pra base, não fica dando bobeira, não. Olha, eu vim correndo aqui agora pra fazer a sala de cartão também. Tô marcando o horário dela pra mim, só eu fazer, tropa. Não deixar ninguém mais fazer, né. Pode fazer, mas não pegar o cartão, né, tropa. Eu marquei o horário do cartão. Opa, mais um baúzinho de... Baúzinho grande. Uma 12 SMG. Meu, não sei nem o que fazer mais com tanta SMG, tropa. Ontem eu já triturei um baú inteiro, galera. Um baú inteiro. Literalmente um baú, tropa. Um baú desses grandes aqui, ó. Um baú inteirinho desse cheio, galera. Cheio, não tinha espaço pra nada. Cheio em um de SMG, tropa. Triturei tudo. E era SMG com pente aumentado, SMG com mira, SMG com boca de arma. Ah, falando nisso, galera. Até... Até mesmo a mira, Red Dot, eu não aprendi nesse servidor aqui até agora. E nem vou aprender também. Tem o tanto de mira que eu tô achando na sala de cartão. Nas armas que eu tô pegando os platina. Não vou nem aprender a mira, não, tropa. E é porque eu não quero mesmo, galera. Porque tem peça lá na base. Eu acho que não me engano tem 3k e pouco de peça na base. E mira tem o que... Não tem onde colocar mais tanta mira. É porque eu não quero aprender mesmo, galera. Não vou nem precisar, né? Bom, aqui também é a sala azul, né? Talvez consiga já pegar o nosso primeiro cartãozinho roxo. Só que eu não vou fazer ainda não, galera. Vou esperar mudar a televisão primeiro. Opa, boa! Ó, o platina saiu daqui agora, galera. O cara acho que acabou de sair daqui agora pra fazer a sala de cartão. Aí, tem um loot ali no chão. Tinha uns minés no chão também, de steel. Beleza, agora aqui no aeroporto provavelmente eu vou morrer. Opa, cartãozinho roxo, boa. Guarda o cartão. Pronto. O que eu queria já peguei. Vou tentar sair pra fora com o loot, porque eu tenho que triturar, né, tropa? Daí eu tenho a cama ali na frente. Eu nasço ali e pego o loot por lá de fora. Eu não posso ficar dentro da sala, né? Ai! Um! Nossa, só. No último segundo, tropa. Um de vida. Tá bom, eu tenho a cama ali fora, depois eu venho aqui e pego. Beleza, o platina vai ser que... Eu vim aqui correndo agora em bandit camp, galera. Bandit camp. Meu Deus, aqui é raro o platina. Platin! Tá todo atrapalhado o platinovski, tropa. Todo atrapalhado, mano. Beleza, vambora, velho. Vambora. Aqui é a sala azul também. Tomara que esteja o cartão roxo. Mas se não tiver também já tá valendo, tropa. O que eu quero mesmo é achar a roupa de ferro. Falta o peitoral ainda e a bota. É, dessa vez não tem cartão não, galera. Ó, mas veio uma Uzi. Galera, uma coisa. Eu não sei se vocês perceberam, tropa. Mas tá muito difícil. Mas é muito difícil mesmo de achar Aquela janela de ferro, tropa. Janela de steel você acha em toda sala que você faz. Mas a janela de ferro você não acha em lugar nenhum, galera. Eu não sei o porquê. É, se ela é tão importante assim. Se ela é tão mais avançada do que uma janela de steel, por exemplo. Que você não acha mais ela em sala de cartão tão fácil, não, tropa. É muito difícil. A galera ultimamente tá aprendendo a janela de steel, né. Pra colocar na base. Porque a janela de ferro não acha em lugar nenhum. Ah, bando. Beleza. Grosso também. Ah, no servidor todas as bases já tá de ferro, galera. Aqui já tá praticamente o segundo dia do servidor, né. Tá quase mudando o segundo dia já. Daqui a pouco já muda a tradição já pra vender famas. E eu acabei encontrando essa basinha de pedra aqui, tropa. Provavelmente deve ser alguém que entrou agora no servidor, né. E eu vi que tinha bastante forja queimando. Eu não vou dar bobeira, tropa. Não vou deixar o cara subir no servidor, não. Eu vou chegar e vou meter ele em raid logo. Olha o tanto de ferro. Meu Deus. Será que ferro pra queimar não vou levar, não, galera? Só o ferro que já tá queimado mesmo. A pedra. Também não preciso tanta pedra, não. Vou ver, galera. Nossa, mas luz mesmo que é bom não tem, né. Acho que ele entrou agora também no servidor, tropa. E aí, Platinum, engraçado. Carvão, né. Madeira eu tenho que levar pra poder fazer carvão. Ferro pra queimar não preciso levar mais. Só o que já tá queimado. Por causa do meu vizinho também, galera. Que eu raidei e já consegui todos os ferros que eu precisava. Platinum. Já conseguiu muito ferro hoje, Platinovski. Platinum conseguiu muito ferro na base do... Do outro Platinum. Beleza, galera. Vamos só o gabriel. Depois eu volto aqui e o ir pra base. Vamos lá levar o Oxlute aqui. Pô, o cara pode aparecer a qualquer momento, né, Ben? Eu vou voltar aqui. Eu vou levar aquele resto de ferro que ficou ali, tropa. Madeira. Eu vou levar tudo. Se ninguém voltar aqui e pegar, né. Aí, tropa. Voltei aqui pra buscar o Red Lush. Ninguém pegou. O ferro pra queimar eu não ia levar, não, galera. Mas resolvi levar. Beleza. Peguei tudo. Só terminar de whipar agora. Se não whipar, o cara é capaz de colocar o gabriel e ficar com a mesma base de novo. Ferro mesmo, por exemplo, eu não ia precisar farmar, né. Eu quero deixar tudo no chão. Ferro e madeira. O vídeo vai ficando bem aqui. Deixa o like no vídeo. Valeu e tchau. Obrigado. Fui.